Olá, Maris, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas, Jéssica, Ritinha, que bom estarem chegando lá, Bianca Viva, boa noite, Kelly, sejam todas muito bem-vindas, Miriam, vamos aguardar mais um pouquinho para a gente dar início à nossa live, que aí as pessoas vão entrando. Ana Lu, Rai, contadora de história, que maravilha, viva! Carol, boa noite. Boa noite, Jéssica, Ituiutaba, Minas Gerais, maravilha! A Ana, Naila, Naila, viva! Que saudade de você, querida! Beijos! Loira Pierre, uau! Bom, gente, muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas, todos bem-vindos. Para quem não me conhece, vamos dar início à live. Importante acolher as crianças? Sim, não é? Sempre a criança é superimportante, não é? Morrendo de saudade também, Naila. Quem não me conhece, eu me chamo Denivalda Cavalcante, sou psicóloga, psicodramatista. Já venho trabalhando nessa área da família, escola, desde a década final de 80, não é? Embora todo o meu processo, desde o início da clínica, em 80, eu já trabalhava com família, mas sempre preocupada de como melhorar a qualidade de vida das famílias e depois, com os trabalhos e acompanhamentos em escola, fui expandindo para ter esse olhar com o professor, com a comunidade escolar, com os alunos, com os pais, não é? E hoje a conversa nossa é exatamente sobre essa... Ah, espere lá, tenho que fazer um agradecimento especial, não posso esquecer, que é uma joia que faz parte da equipe do Ciesp, além dessa Naila, essa coisa linda aí, que é a Regina Estefano. Rê, um beijo grande para você e muito carinho sempre e gratidão, Rê. É, mas vejam só, quando hoje eu repensando sobre o tema, eu me dei conta que a gente fala muito das crianças, não é? E esquecemos dos adolescentes e resolvi introduzir toda uma situação, trouxe hoje uma ferramenta onde nós vamos poder aplicar no contexto educacional com a comunidade escolar, toda a comunidade escolar, com os pais, com as crianças e com os adolescentes. Não podemos perder esse olhar e esse cuidado com o adolescente, não é? Então, assim, para nós começarmos, eu resolvi contar uma história para vocês, que é para a gente começar a se aquecer e pensar. A história se chama Cercas e Pontes. É um autor desconhecido, mas eu acho riquíssimo e nunca tive preconceito de autor desconhecido. Eles se escondem, mas a gente tem que ver a beleza do que eles fazem e nos deram de presente. Dois amigos, que haviam sido vizinhos por muitos anos, tiveram a briga e pararam de falar um com o outro. Logo depois, um deles encontrou um jovem na entrada da sua propriedade, segurando a caixa de ferramenta, e ele fala, posso ajudar você com algum trabalho? Ele pergunta para o proprietário. O homem escutou e decidiu que ia confiar nele. E diz, está vendo aquele fosso entre a minha propriedade e a propriedade do meu vizinho? Pois é, ele cavou um fosso entre as nossas propriedades e encheu o fosso com água do seu açude. Eu quero que você vá lá e construa uma cerca bem alta, que eu não tenha mais que olhar para essa propriedade. Então, o dono da propriedade continua seu caminho, que é para a cidade buscar suprimentos, e quando retornou já com o sol poente, teve um grande susto, regalou os olhos e ficou boca aberta. Em vez de uma cerca, havia construído uma ponte que se estendia sobre o fosso e ela tinha corrimão dos dois lados. O vizinho, ao vê-lo chegar da rua, da cidade, o vizinho atravessou a ponte de braços abertos e disse, você é um cara muito legal, por ter reatado nossa amizade com uma ponte. Enquanto o carpinteiro guardava suas ferramentas e erguendo até o ombro, os vizinhos olham para ele e dizem, mas fique mais conosco. Aí ele disse, eu gostaria muito, mas eu não posso. Tenho muitas pontes a construir. E nos anos que se seguiram esta situação, este reencontro, os amigos encontravam tempo para se encontrar, para cruzar a ponte, para se visitarem e manter essa ponte em bom estado. Então, veja só. Que coisa linda, em vez de construir uma cerca, uma ponte. E eu achei muito interessante quando eu pensava, tá, o que eu posso levar para aquecer? E foi quando essa história me surgiu e eu pensei, que pontes podemos erguer para que os filhos, que também são alunos, passem a ponte entre a família e a escola? Passa esse fosso, que a gente faz tanto esforço, os educadores também, os mantenedores, algumas famílias também, vamos ser justos, porque também algumas delas fazem muito esse esforço, mas continua existindo um fosso e pouca compreensão. E veja só, estamos com três segmentos, pode até ser que tenha outros, mas eu só consegui pensar em três, em relação às escolas nesse momento. Temos as escolas que retornaram com parte dos alunos, temos as escolas que só voltarão em 2021 e as que não têm período de retorno, como, por exemplo, as estaduais, do estado, do município, que não têm retorno. Então, eu pensei, mas esta ponte, independente de qual segmento a escola particular, ou a escola municipal, estadual, escolheu, que, por vezes, não foi escolha, foi uma situação decidida governamentalmente, eu pensei, mas a gente não pode parar de não criar essa possibilidade desta ponte. Boa noite, Cléia! E o que podemos fazer? Estando só distanciados, ou estando, nos encontrando todos os dias, ou dia sim, dia não, uma semana sim, outra não, como seja alternado em cada escola, mas precisamos fazer alguma coisa, para que não deixamos esse fosso, esse fosso que é do silêncio, das angústias, das incertezas que as famílias estão vivendo, as crianças estão vivendo e os adolescentes. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu acho muito importantes. dos adolescentes, por exemplo, eu tenho recebido, que já era uma previsão, mas a gente faz uma previsão de que vai ter a pandemia dos transtornos emocionais, mas a gente não sabe em que dimensão que vem. E tem vindo coisas absurdas, muito tristes, eu considero de muita tristeza. Os jovens estão confusos, desinteressados, sem motivação, principalmente os que estão esperando o Enem e fazer o vestibular. É uma desmotivação grande. Eu tenho clientes que chegam a dizer, eu nem sei se vale a pena eu continuar estudando. E eu tenho que rever essas questões. Porque estudar, se ele não conseguir agora, mas ele vai precisar, porque é o sonho dele fazer uma faculdade. Então, ele tem mais é que continuar. Boa parte deles estão trancados em seus quartos, que já vinham, agora só aumentou. E os pais estão vendo mais. Conversando pelo celular, envolvidos com os jogos também no celular, e estão alienados de si mesmo, em si mesmo, não é? Sobre o que pensam, o que sentem, qual é a ação deles, não é? Eles mesmo não conseguem entender e só tem o desencanto. E o que tem me preocupado, por exemplo, alguns jovens que eu já vim acompanhando desde o ano passado, estava numa evolução fantástica. Alguns pais escolheram a não retornar, que eu fiquei 35 dias parada e retornei. Após esses 35 dias, tem um consultório bastante espaçoso. Então, eu tenho 2 metros e 10 de distância do paciente, e isso me facilita bastante. E alguns resistiram, respeitei, só comuniquei que já estava retornando. Outros nem quiseram por online. E o que se passa? Quando começou a apertar a situação, os pais rapidamente pedem para eles voltarem. E vêm num estado deplorável. Por quê? Porque muitos deles estão tão perdidos e tão adoecidos que estão se mutilando com pensamentos de extermínio, depressivos, onde antes eles não usavam medicação, estavam só com a psicoterapia e em processo evolutivo. E, nesse momento, precisaram, na verdade, serem medicados e continuar o tratamento psicoterápico. Deixa eu ver aqui. A Jéssica fala assim. Com relação aos jovens, podem acabar desencadeando alguma depressão devido à pandemia, de ficarem tão isolados? Sim. Exatamente isso que eu estou falando, Jéssica. Porque esse esforço entre os jovens e a família tem sido grande. E eu estou estudando um livro que foi de 1957, nos Estados Unidos, a publicação, e aqui no Brasil, em 72. E o Rudolf Draux, fantástico, um psiquiatra da teoria adleriana, trabalho de lindíssimo, e ele já falava da importância do professor, dos educadores, da escola, complementar essa educação. Então, veja só, isso com os adolescentes. Com as crianças, eu acredito que não chegaram, pelo menos os que eu tenho acompanhado, a deprimir, porque, por ser criança, os pais estão mais atentos. O jovem, com o próprio processo de desenvolvimento deles, já fica mais afastado. Então, as crianças, irritadas, algumas entristecidas. Tem criança que eu acompanho, que é uma tristeza, que tinha evoluído, que tinha muita dificuldade de vínculo, e o que vinha evoluindo, agora vem com fantasias de que não consegue se vincular. chegar a deixar muito claro, eu não tenho mais amigos. Então, assim, veja que é todo um processo que eles se entristecem, não chega a compreender os pais, que aí eu tenho feito todo um trabalho de acompanhamento de pais para poder ajudar nesse item específico, que não podemos deixá-los nesse vazio. E os pais precisam cada vez entender melhor, se empenharem mais, que eu sei que está muito difícil. Então, eu fico pensando a importância que é esse momento, a escola entrar nesse contexto, onde é um momento ainda de distanciamento, tem muitas famílias que não conseguem ainda entrar em contatos. Hoje, uma pessoa fala comigo, e depois de sete meses, os filhos que já são adolescentes que estão indo ver os avós. Então, assim, isso é um vácuo muito grande na relação, no afeto, além do mais, que estão também tendo aulas e vendo os colegas, que é diferente de ver na tela e a gente ver e ter o contato, o afago, a conversa, até aquelas empurradas que as crianças e os jovens dão também, o abraço. Nós somos muito afetivos, nós brasileiros, então precisamos realmente desse aconchego, faz falta. Então, que as famílias, pelo menos, façam isso. Vocês, professores que têm os vossos filhos em casa, que entrem nesse aconchego, porque faz muita falta. Eu vejo que não tem idade. O afeto não tem nenhuma idade. O afeto e a expressão do que eu penso, do que eu sinto, de como o outro olha para mim, de como essa troca não tem preço. Então, veja só. O que é que eu pensei, que, enquanto educadores, enquanto escola, a gente poder pensar juntos de melhorar esta relação? Uma delas, e tenho visto que já tem escolas que têm feito isso, que a escola proporcionar. Lives para os pais. Uma outra coisa que eu pensei, e nessa perspectiva aí, do contato, da fala, da troca, de sentimentos, de pensamentos, de vivências, fazer oficinas também. Olha só, Naila falando. Minha netinha de três anos, que é linda, esqueceu o nome e os rostos dos amiguinhos, exatamente. Que essa idade ainda é muito do concreto, né, Naila? Se não tiver, pelo menos, fotos, e para poder ir nomeando. Olá, boa noite, Ângela. E nomeando, e lembrando, vai apagando, porque é uma fase de três a seis anos, ainda é muito do concreto, é muito a busca de ocupar seu espaço, se descobrir, quer dizer, tem uma regressão. Eu tenho cliente com seis aninhos, com oito, que tiveram uma regressão imensa. Tem um que ele chega a dizer, qualquer coisa eu mordo, não é? Veja, ele voltou muito atrás. então, assim, veja o quanto que as crianças foram perdendo, não é? Essa memória, porque foi tudo repentinamente. E se tem alguém que pode ajudar, somos nós, profissionais da saúde, as escolas, não é? Juntar as forças, como o Ciesp tem feito lindamente, e passar todas essas informações para os mantenedores, os professores. Precisamos muito disso. Então, eu vejo lives ou workshop, oficinas, no português, claro, não é? Deixa eu ver aqui, Joelma Rodrigues. Em nossa escola, fizemos visitas agendadas com as crianças da educação infantil. Foi emocionante. Que lindo, Joelma. Obrigada por compartilhar. Tenho certeza. porque é uma coisa necessária. É o meu pertencimento. Eu preciso saber que eu pertenço. E para a criança, é uma ruptura que não tem explicação. Tem um filho de uma professora de três aninhos. O que foi passado para ele? Que não poderia ir para a rua porque tinha bichinhos na rua e por isso papai e mamãe também estavam trabalhando em casa. e a mãe me contou que ele ia para a janela e via as pessoas passando na rua. Ele disse, vão para casa, vão para casa, tem bichinhos que vão pegar vocês. Quer dizer, veja o desespero, né? Quer dizer, se salvem desses bichinhos. E é isso, a criança, ela vai ficando confusa. Ela não compreende. E quanto mais tempo passa, mais esse espaço vai crescendo e vai desencadeando. Tristezas, né? Algumas crianças dos que eu atendo, acompanho, felizmente, não deprimiram, mas muito tristes, né? Ficaram 35 dias sem atendimento. Todo esse processo que muitos deles saem só para ir no consultório e voltam. Alguns estão liberados para ir na casa dos avós agora. Mas veja que são situações onde são muitas perdas. Então, veja só, né? Entre esse live e oficinas, workshop, uma outra coisa que é a ferramenta básica que hoje eu quero conversar com vocês é as reuniões. Não aquelas reuniões que se faz na escola, que é para dizer quais são os procedimentos, o plano de trabalho. Não, nada disso. ou ver alguns acertos, ajustes, porque tem alguns alunos com problemas, é a reunião que tem o objetivo de com que as pessoas se encontrem, se percebam, né? E possa fazer reconhecimento dos seus sentimentos, possam ajudar uns aos outros, né? Possam resolver os problemas que têm e planejar situações futuras. essas reuniões, eu vou falar aqui os segmentos dela, os pontos, pode ser feito entre os professores que me agrada muito a ideia do Paulo Freire aprender fazendo. Que é o quê? Eu, professor, se eu estou vivenciando isso, eu vou estar muito mais encorajado e com muito mais clareza do que eu estou praticando, não é? Porque eu vivi, eu senti, não é? Quando a gente sente as coisas, tudo muda de lugar, não é? É uma outra, uma outra visão. Então, veja, reunião entre os professores, de preferência, nesse momento, uma vez por semana, não é? Onde esses professores possam falar qual o sentimento que eu tenho trabalhando dessa forma que eu estou trabalhando, quer seja online, quer seja presencial e online, que, por exemplo, aqui nós temos também escolas que alguns alunos, os pais permitiram ir presencial, outros online. Então, esses professores estão trabalhando cada vez mais, não é? É de muito desgaste, quer dizer, precisa ter um lugar que ancore essas angústias, essas preocupações, esses não saberes, e os sentimentos que despertam em cada um. Eu tenho certeza que cada um de vocês, eu falei das famílias, já conversamos aqui, conversamos de vocês, educadores, em outra live que eu estive aqui, junto com a Celinha Godói. Mas, veja, nós continuamos um pouco mais frouxo, mas continuamos ainda em distanciamento. Continuamos com muitas incertezas. então, nós precisamos nos acolher. E essa reunião é uma das situações, quer dizer, fazer com os professores uma vez por semana, não é? Fazer com os pais, ah, mas é muito complicado para a gente, não somos da área da saúde. Contrata alguém de preferência que coordena essas reuniões, que seja um psicólogo, convida algum pai, alguma mãe que seja psicólogo, que possa ocupar este lugar, nessa, pode colaborar com a escola, eu sei que estão passando momentos muito difíceis, os econômicos, não é? Que veja, se tem alternativas, não é? Tem uma escola que, eu escutei, uma mantenedora, onde, para poder ter o retorno dos alunos, ela convidou vários pais que são médicos para fazer palestras de esclarecimento. Então, veja, é assim, é hora de contribuir, cada um vai dar o seu melhor, não é? Pode um psicólogo, inclusive, ajudar nessa reunião com os professores, não é? Porque alguém de fora fica muito mais fácil. Então, veja, já com os educadores, com os pais, e agora vamos pensar em reunião, ensinar a esses pais que eles fazerem reuniões em família. E é o mesmo objetivo. A reunião de família, ela é uma ferramenta de um valor imensurável, onde ela vai dar oportunidade das pessoas falarem, aprender a escutarem. Tem muitas famílias que as pessoas até esquecem, só lembram o tom de voz quando é porque briga, não é? Mas esquece, como que são os afetos? Não é? Tem jovens, crianças, que dizem, eu não sei como é. Não é? Teve um esses dias que me disse, eu não sei mais o que é um abraço. Não é? E teve uma situação muito grave, coincidiu naquela mesma sessão e com muitos trovões e relâmpagos e ele começou a tremer, não é? E eu tive que estar muito junto dele e poder acolhê-lo, porque ele teve uma crise nervosa muito grande, deve ter caído um raio, ele viu, não é? É, caindo. Então, veja, depois ele disse, agora eu me lembrei o que é o abraço. Percebe? Quer dizer, o quanto faz falta, não é? Quer dizer, não dá para eu abraçar, mas eu posso ter uma almofada que eu abraço. Como um outro me disse, eu não abraço meus amigos, mas eu abraço o meu travesseiro quando eu sinto saudades. Olha que coisa linda, não é? Eu preciso substituir, mas eu preciso passar esse meu afeto. Eu preciso viver isso. Então, veja, nas reuniões de família, que são situações também que se aplica na família, como se aplica também nas reuniões na escola. Primeiro, ter um horário e dia determinado, não é? Ter a pauta, ou antes de começar a reunião, ou ir colocando durante a semana cada um que precisar colocar. Qual é a pauta? Não são as reclamações, não é? É o que eu percebo que tem de dificuldade, porque reclamar do outro é muito chato eu chegar para reclamar do outro. Fica uma reunião muito chata. Agora, se eu falo da minha dificuldade, que eu estou com dificuldade com o meu irmão, quando ele me trata dessa forma, e eu fico triste, eu choro, eu brigo, eu me desespero, eu me desespero, quer dizer, isso é um tema. Eu não estou reclamando do outro, eu estou falando de mim, não é como eu me sinto nessa família. que as decisões sejam tomadas em consenso. Todo mundo concordando com as situações. E esse consenso, para se chegar, cada um tem que dar a sua opinião, não é? Todos fazer a sua revisão das atividades que viveram na semana. se o que eles se comprometeram anteriormente foi vivenciado. Que isso dá para a gente saber. Regina, um beijo, rei! Dá para ser vivenciado e dá para ser percebido porque tem um livro de registro. É muito interessante. Quando tem crianças pequenas, até figurinhas eles querem colar. Motivados com o que está sendo trabalhado naquela reunião. Temos, né, que está agora. Que deu uma pausa, desculpa lá. Se não temos como resolver, mas vamos pôr em pauta algumas situações que a gente vê que é caminhos para resolver. Vocês estão me escutando bem? Me dê um sinal, por favor. Porque como houve uma pausa aí, eu fiquei agora sem saber. Alguém, por favor, me fale se está com boa visualização e escutando. Ok, Naila, obrigada. Obrigada, Ângela. Então, veja só. Obrigada, Rê. Essas questões, nem sempre nós temos uma solução de imediato, mas a gente pode levantar possibilidades para essas soluções. Outra coisa é as reuniões sempre em círculo. Que, para mim, quando eu penso isso na educação, não é difícil. Porque lembra das conversas de roda? Vocês conhecem tão bem, mais do que ninguém o professor conhece, não é? Então, assim, ter quem vai presidir na família vai se fazendo. Inicialmente, é muito bom que os pais é quem vão começar, porque eles é quem são as pessoas que compreendem por que dessas reuniões. Depois, os filhos, a partir dos seus nove, dez anos, conseguem presidir uma reunião, porque vai compreendendo e vai entrando na essência da família. começar a reunião com reconhecimento. Eu reconheço que você, João, faz isso, 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 e que eu aprecio muito. Percebe? Mas você não fez. Eu gosto quando você fala comigo, mas quando você briga comigo, não. Eu vou reconhecer as coisas positivas. Não é? Então, esse reconhecimento é fundamental, porque um vai dando referência para o outro, as qualidades. Veja que isso vai reafirmando as coisas positivas do outro e que nem sempre é percebido ou nem sempre é conversado na família. A gratidão, sempre agradecer. Desde agradecer o momento da reunião, agradecer a colaboração que cada um que cada um deu naquele momento, e registrar isso, que, dependendo das idades, tem que ser adultos que registrem. Porque vai se, no primeiro momento, é difícil, mas vai se criando um comprometimento e uma relação de amorosidade, de respeito, o respeito mútuo, a escuta, resolver problemas, ter soluções e não ficar só com os problemas, ter essa clareza de como poder resolver os problemas na família, porque, por vezes, se reclamam muito, mas não se tem soluções. Isso pensando da família, que veja que as escolas podem muito bem ajudar nessa perspectiva das famílias a desenvolverem isso. As reuniões de classe, que é feita com os professores. Eu gosto muito, tem um autor que diz assim, a matemática tem que ter X aulas na semana, a reunião de classe é uma vez ou a cada 15 dias. Ou seja, simplesmente para desenvolver habilidades sociais, habilidades emocionais, não se tem tempo, que é isso que ainda a gente vê bastante. Mas se tem tempo para toda a parte intelectual da escola, não é? Mas a gente precisa, mais do que nunca, essa parte emocional, essa parte relacional, habilidades de vida, porque, veja, hoje não é mais, boa noite, Márcia, não é mais quantos cursos a pessoa fez, não é? Quantos títulos tem? Às vezes, tem menos títulos do que um outro concorrente, mas, simplesmente, está com mais capacidades emocionais e habilidades sociais, e é esse que entra. esta valorização que está sendo tão necessário cada vez mais e que está tão, nesse momento, perdemos muito do que já vinha trabalhando. Então, isso é muito importante. E nessa interação na classe, não é? Quando é criança, até o fundamental um, é aconselhado que faça reuniões uma vez por dia ou três vezes na semana. Por quê? São crianças menores e que elas precisam ir se acostumando, não é? E tem, muitas vezes, mais dificuldades nos relacionamentos e precisam ser resolvidos de imediato. Então, elas precisam essa interação mais presente, mais próxima. E é aí, nessas reuniões, que eles vão ter uma interação mais respeitosa. Eles vão aprender o que veja com essa educação mais antiga, punitiva, corretiva, essa visão já é uma visão relacional, socioemocional, onde vai aprender uma autodisciplina e vai aprendendo que eu posso falar e o outro me escutar e vice-versa. Tem essa troca. Vai aprender a cooperação um com o outro, que é uma coisa que eu vejo que já aprenda essa cooperação e eu gosto muito. Ao fazer a roda, a roda não está feita, vai ser feita com todos os componentes juntos, não é? E onde? Vamos fazer rápido, mas respeitando o silêncio. Ou seja, eu não vou gritar com o outro, eu não vou ficar arrastando minha cadeira, eu vou fazer um jeito de levar, se o outro tiver dificuldade, eu posso ajudá-lo. Veja que tudo isso vai desenvolvendo uma cooperação. e eu vou olhando como é que o outro faz para eu poder também desenvolver, não é? É uma troca muito linda. A responsabilidade, porque depois eu vou levar minha cadeira, minha mesa para o lugar correto, não é? Eu vou aprender também no que vou olhar para soluções das situações, eu vou aprendendo resiliência, não é? Eu vou aprendendo que erros servem para aprendizagem, não é? O erro não é para ser punido, é para eu aprender, não é? Então, veja que é um outro olhar e que vai dar frutos, não é? De resolução de problemas, de habilidades sociais, habilidades de vida, que é o que a gente precisa. Quantos adultos desestruturados que nós temos porque eles não sabem como lidar com a vida, não é? Eles não aprenderam essas questões da cooperação, não é? Ângela, a live ficará gravada, sim. Ao final, eu termino um pouquinho antes para gravar e depois ela já vai para o YouTube, tá? Então, essas resoluções dos problemas vão nos dando habilidades para a gente lidar com os nossos sentimentos, as nossas dificuldades e lidar com o outro, não é? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo e veja, se eu na escola eu aprendo, eu vejo tantas crianças e quantos adolescentes também, quando eles estão mais atentos nas relações, eles observam muito bem como eles se relacionam e como tem colegas que se relacionam com ele. A criança, ela percebe, elas dão inclusive os nomes das pessoas que não as tratam bem, não é? Por quê? Porque percebe que não tem o respeito mútuo e nesse movimento com esta ferramenta de reunião de classe, reunião de professor, reunião de família, não é? todo mundo vai aprender e nós vamos abrir um novo espaço e eu acredito que a pandemia está trazendo essa ponte agora, está abrindo a possibilidade dessa construção, boa noite, Janaína, a construção dessas pontes que precisamos desenvolver, que penso que não é só uma, são várias, veja as que eu falei de como uma ferramenta só eu falei em quatro dimensões, não é? Então, assim, veja o quanto que nós podemos explorar com uma situação só e todo mundo vai aprender e quanto mais a gente aprende, a gente vai ser melhor, não é? Vai desenvolver isso com mais fluidez, não é? mais tranquilidade e as relações vão melhorar, quer dizer, eu acredito que se nós dá trabalho, dá, mas se nós colocarmos esta ferramenta em uso, só começar a colocar em uso, nós já vamos ter um ganho, inclusive, do respeito pelo professor, que nós perdemos muito nas relações. porque as crianças, os jovens, não estão mais aprendendo desse respeito mútuo. Então, veja que é um exercício que ao mesmo tempo que vai ser chato inicialmente, principalmente aprendemos fazendo, Joelma, perfeito, não é? O Paulo Freire nos deixou esse ensinamento lindo, pode ser muito chato inicialmente, porque não se tem o hábito, é muito chato escutar o outro quando eu estou acostumada só a falar sozinha e dar as ordens, não é? Que vi nessa pandemia, pais cansados também estão invertendo os papéis de novo, os filhos é quem dá as ordens do que vão fazer, que horário vai usar o celular, então veja que temos perdas bastante grandes, não é? então veja só o quanto que a gente pode ir transformando, para mim é fazer do limão a limonada, do momento que estamos vivendo, buscar as coisas que podem ser mudadas e que nós podemos mudar lindamente, não é? Nós temos condições para isso, não é? Vocês educadores têm ferramentas lindas com vocês, só que não estão podendo, muitas vezes, utilizar, mas agora é hora não é? De todo mundo repensar que precisa esse espaço, esse espaço da relação mais humana, mais humanizada e é assim que a gente precisa ter esse tempo para a gente se acostumar, esse tempo para a gente aprender a se relacionar de uma outra forma. daqui um pouco volto o normal, mas aquele normal não estava mais se vindo, não é? Então, nós precisamos mesmo fazer a mudança agora e que bom que estamos tendo essa oportunidade, não é? Como diz a música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer e acho que nós estamos nesse momento de vida agora, não é? Talvez alguns educadores digam, ah, mas a gente até já nem sabe mais como fazer isso, não é? Porque fui mal acostumada ao maltrato, não é? A olhar só para o aluno, não, agora a gente precisa olhar para os dois, mais do que nunca, ou olhar para o todo, eu aluno, eu educador, eu mantenedor, eu faço parte da comunidade como um todo, eu família, eu filho, eu aluno, que todos nós temos todos esses papéis e precisamos viver esses papéis intensamente e só pondo em prática para a gente poder desenvolver como realmente deve ser as relações amorosas e mais humanizadas que se perderam, não é? Quem é da minha idade, um pouquinho mais novo, sabe que tivemos relações lindíssimas, não é? Na nossa infância, na nossa adolescência, lembro bem que eu tive uma adolescência que teve suas dificuldades, mas teve suas coisas lindas, não é? De poder ter amigos, sair para tocar violão, sabe? Com a maior tranquilidade, onde se conversava das tristezas, das alegrias, não é? Mas a gente podia expressar, nem que fosse cantando, a gente escolhia as músicas, não é? Então, veja, hoje não, hoje está todo mundo isolado, vamos sair dessa, gente, e não dá mais. Nós estamos adoecendo muito, não podemos, precisamos ter qualidade de vida, não é? O amor entre nós, não é? Precisamos ter esse resgate interno, não é? Bom, eu me empolgo muito, hein, gente? Que veja só, é a gente sair desse maltrato que vivemos e desses momentos foram perdidos, não é? Entre escola e família e que pudemos resgatar, não é? Ah, obrigada, Cida, falando excelentes colocações, que pudemos resgatar, eu acredito, sabe, Cida? E tenho me empenhado muito, não é? Tem oito aspectos que eu considero fundamentais e que vocês depois podem ouvirem de novo, eu vou colocar aqui, não é? e que também me disponho, para quem queira, pode me mandar um direct, não é? Arroba denivalda.cavalcante que eu me disponho a estar respondendo, não é? É um trabalho, venho fazendo agora, criando novas possibilidades de trabalho com pais, com educadores, com educadores está mais difícil nesse momento por causa dessa pausa que nós tivemos, mas eu estou encaminhando, porque nós precisamos resgatar isso de dentro de nós, não é? Precisamos buscar o amor que temos por nós mesmos ou que perdemos, não importa onde esteja, mas a gente precisa fazer esse resgate. Então, oito aspectos que eu considero fundamentais para reuniões de classe, não é? Formar a roda em silêncio e rapidamente, porque eles vão ficar espertos, não é? praticar o reconhecimento e a apreciação, que eu já até falei disso, não é? De preferência, criar uma pauta antes do início, senão vai se criar uma pauta ali, não é? É muito bom quando se tem três vezes na semana para as crianças menores, porque o que acontece? Para eles, o tempo é diferente do nosso e eles precisam saber que vão ser escutados. Isso até às vezes acalma muito eles, sabe? Tem um paciente que chegou bem ruimzinho agora, desse pós, e ele diz, só de saber que na quinta-feira eu estou aqui, me dá um alívio, eu fico tão bem na quarta já, percebe? porque é o único lugar que ele tem para ele falar, para ele poder acompanhar seus sentimentos, seus pensamentos, sair dessa sua solidão, ressignificar, não é? E assim também são as crianças, os jovens, quando sabem que tem aquele dia de reunião e que está na pauta o que ele faz a solicitação, não é? Veja, se a gente faz esse desenvolvimento deste trabalho, simplesmente nós vamos ajudar a diminuir os preconceitos, não é? Nós vamos diminuir todos esses abusos que tem, não é? Principalmente entre os jovens, os bullies da vida, por quê? Porque vai ser socializada a dor, não é? E vamos buscar soluções, não é? Nós não vamos ficar com a dor e escondido, nós podemos nos expor, não é verdade? Então, veja que são situações que vão abrir de uma dimensão linda a abertura, não é? O outro, desenvolver a habilidade da comunicação, porque eu vou escutar o outro, eu vou poder falar, e mais, não é? Para eu falar numa reunião de classe, tem que o bastão chegar até mim, eu não saio falando como hoje em dia, não, não, eu que falo primeiro, eu, 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 vira uma coisa enlouquecida, não é? Então, o bastão da fala é muito bom, que pode ser um microfone, pode ser uma caneta, não é? Pode ser uma varinha mágica que alguém levou, não importa. Às vezes, no consultório, eu utilizo até uma bola de plástico e ali vira o bastão. Qualquer coisa pode ser utilizado. Isso, Naila, é uma forma de dar limites e eu olhar que o outro existe na minha vida. Eu estou em relação. Eu preciso escutar para também ser escutada, porque muitas vezes a gente fala muito dos limites. Para, não enche o saco. Já lhe falei isso? Não. A gente aprende quando tem palavras amorosas e com firmeza e gentileza. Eu estou dando limites, mas eu estou sendo firme no que estou falando. Tenho respeito ao outro e sou gentil quando eu respeito o olhar daquele outro, mas ele também tem os limites das escolhas dele. Então, veja que é uma outra dimensão. Não é a fala. Nós vamos falar, vamos escutar e vamos ter a ação junto. Porque quando a gente tem ação, é muito mais fácil a aprendizagem. Não é? Uma outra coisa que também acontece muito, quando o meu colega, meu coleguinha fala, eu posso escutar coisas. Boa noite, Proença. Posso escutar coisas que eu nunca escutei falar desse jeito nas famílias? E quantas vezes? Veja que como é que as crianças costumam levar? eles levam quando vão passear na casa dos coleguinhas. Aí eles veem, não, mas na casa do fulano é assim, eles contam toda a história, não é assim? Na casa do fulaninho é assim, a mamãe dele se viu tal coisa de lanche, ela falou que a gente não pode fazer essas coisas. Não deixou. Eles trazem toda, tipo assim, os costumes da outra casa. Ai, obrigada. Gratidão, minha querida. eles trazem todas essas histórias da casa e tipo assim, eu estou aprendendo um mundo novo e quando a gente tem essa ferramenta da reunião de classe, não é? Nós vamos viver sem precisar ir no outro, eu vou viver nas minhas relações, não é? com os meus colegas e que bom, porque cada um, imagine vocês, não é? Eu tenho certeza disso. A gente não se sente bem quando a gente percebe que está respeitando o outro e que o outro nos respeita, é muito agradável, é muito prazeroso, a gente fica orgulhoso, orgulhosa, não é? E assim também são as crianças e os jovens. Nada melhor do que o respeito, não é? É de uma outra, da tranquilidade de se mostrar. eu não vou ser julgada, não é? Eu vou ser acolhida, eu vou ser respeitada, não quer dizer que tenha que concordar comigo, mas vai ter respeito por mim, percebe? Isso é muito bom e é muito forte e necessário, não é? Fazer dramatizações, não precisa ser psicodramatista, a dramatização, eu vou montar um teatro e eu vou entrar para ser aquele personagem, não é? Eu posso fazer a dramatização e depois a gente pode conversar sobre ela, não é? Porque isso dá uma outra dimensão, tudo que a gente vive na prática é outra dimensão. Reconhecer os motivos pelos quais as pessoas fazem o que fazem. Se eu sou uma pessoa mal educada, eu tenho minhas razões onde eu aprendi, eu preciso perceber isso e posso mudar, não é? Mas isso à medida do que a gente vai se trabalhando, a gente vai se percebendo, não é? A outra coisa é focar em soluções, não nas punições, porque as punições a gente já viveu muitos e já se vive muito, ainda vivemos um mundo de muitas punições. se você não fizer eu não te dou. São trocas bem punitivas e muito fortes, não é? Isso, infelizmente, a gente acompanha pela mídia constantemente entre os adultos, os casais, as famílias, não é? Com esse tipo de punições. Com os jovens é muito frequente também, não é? não é? Então, assim, no que a gente foca nas soluções, eu não estou querendo punir ninguém, eu quero só solucionar, não é? Eu só quero buscar respostas positivas para eu, aluno, eu, professor, eu, pai, eu, mãe, eu, filho, é isso que precisa. Nós não precisamos punir nada. Já fomos muito punidos e somos ainda. Vivemos em um sistema de bastante punições. Então, vamos suavizar onde a gente pode, não é? E na escola a gente pode desenvolver isso, não é? E eu estou com vocês juntinha para poder desenvolver essa questão que eu acredito. E depois é só prazer, não é? É só muita tranquilidade e usufruir desse crescimento lindo que vem como resposta. E veja, né? É, isso mesmo, no meu aqui já é 1955, reobrigada. É, nós precisamos ajudar uns aos outros a resolver problemas. E essa ferramenta, ao meu ver, é uma das ferramentas mais simples e mais poderosa, né? Pra gente ir aprendendo esse novo jeito de se relacionar, esse novo jeito de acolher, essa importância de acolher o outro, né? Porque, quando eu me acolho, eu consigo acolher o outro. Eu falo, é uma frase que eu criei, que é isso que eu acredito, pais encorajados encorajam filhos, encorajam e empoderam filhos, né? Educadores encorajados encorajam e empoderam alunos, é isso que eu acredito que a gente precisa fazer e se dedicar, não é? Bom, gente, eu queria abrir pra perguntas, mas não posso agora, por causa da hora. A Rê me lembrou e eu tô com um relógio aqui do lado, vira e mexe, eu ficava olhando. Então, assim, quem quiser alguma informação, pode me mandar no direct, não é? Nem sempre eu respondo com tanta rapidez, mas eu brinco, eu tardo, mas não falto, isso é com certeza, não é? Mas responderei sim com muito carinho, tá? Agradeço a todos vocês que tiveram presente, a Nália, a Rê, que faz parte dessa equipe linda do Siesp, não é? E meu muito obrigado, a todos, obrigada a vocês, né? e que vamos trabalhar juntos, né? Porque a gente consegue, nós podemos fazer um mundo melhor, eu acredito, tá? Olha, um beijo no coração de cada um de vocês, muita luz, tchau!